Não quero te falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Eu quero te falar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Ah, eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Ah, para abraçar teu irmão E beijar tua menina na rua É que se fez o teu braço, o teu lábio E a tua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar no sertão Pois vejo vivendo do vento o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na vida viva deste meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida E na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais A minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Os nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não andam, não, não, não Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando É, mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está lá em casa Está lá em casa Guardado por Deus Contando o vivo e o metade A minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos Não comentários Obrigada